Música Meu nome é Vasco, tenho 9 anos e sou o jogador do Benfica. O Zébio, tenho 8 anos e jogo no Benfica. Eu amo o Benfica desde pequeno. Eu gosto de treinar, dançar. Na equipa do Benfica, é uma jogadora portuguesa de António Silva. O meu objetivo é tentar ter mais garra do que os outros. Música O Bruxelles Football European Cup, é um mistério entre os clubes profissionais. Benfica é uma equipe que vem há várias anos. Eu me lembro aqui, em 2011, uma final contra o Barcelona. Tem vários jogadores que estão agora em sua primeira equipe. Benfica é sempre uma equipe que vem no final. e no final das 8 anos, eles têm sempre um jogador de qualidade. Eles têm um staff muito profissional. Então, o Benfica é o top. Eles devem ter uma equipe excepcional. Eu acho que eles trabalham bem. É preciso ver o número de jogadores que vendem por ano, após uma Champions League. Eles têm a maior reputação. Eles são o top. Vai jogar avançado, ok? Avançado. Fazia muitas fintas e rematava ali. A motivação já vem há algum tempo. Porque, pronto, eu fui jogador no clube do Benfica há alguns anos. E continuar essa ligação sempre ligado ao Benfica é algo que me dá muito orgulho e também muita motivação. E tento passar isso para as crianças, o orgulho que é representar o melhor clube do mundo. A importância, como já disse também, evolui as nossas crianças. Naquilo que nós procuramos que é decidir rápido, pensar rápido. Na situação de dribble, finta simulação. Muitas fintas. Muitos rematos. E isso ajuda a evolui-los muito. E as características do torneio são muito específicas. E que faz com que consigamos evoluir as crianças. E dar-lhes um estímulo diferente do que a gente costuma dar no nosso país. Procuramos muito dar às crianças a parte de um contra um. De não ter medo de arriscar. De não ter medo de ter a bola. De fazer fintas sempre na direção da baliza. E sempre que houver espaço, fazer remato da baliza. Porque hoje em dia, cada vez menos, há jogadores imprevisíveis. E nós queremos que os nossos jogadores sejam muito imprevisíveis com bola e também sem bola. Para além do futebol, temos também dança e temos muita sociedade infantil. Aquilo que nós procuramos é dar às crianças contextos que normalmente já não têm hoje em dia. Como brincar na rua. Como subir uma arma. E com a dança procuramos aquilo que é o ritmo também. Aquilo que é a mobilidade. E aquilo que é também o equilíbrio. E é difícil nós prevermos quantos é que vão chegar. Qual a porcentagem. Se formos olhar para aquilo que é a história. Nem todos irão chegar. Mas nós queremos que eles trabalhem e que sintam que podem lá chegar. A vitória da Utah League para nós enche-nos de orgulho de termos ganho esse troféu. É algo muito importante. Mas penso que a maior vitória possível é no ano após a Utah League podermos pôr alguns jogadores na equipa A do Benfica. E esse é o nosso principal objetivo. Queremos e tentamos alimentar a equipa A com os jogadores da formação. Porque lá está. São jogadores que desde crianças são transmitidos valores do Benfica. Neste momento temos o António Silva. Já está conosco há muitos anos. Temos também o Florentino Luís, o João Neves, o Lançalo Ramos. Estarmos longe na Champions. Espetacular. Orgulho máximo. Estamos muito contentes. Esperamos ainda ir mais longe. E se pudermos ganhar a Champions nos anos dos jogadores da formação, será gente do topo do bolo. Ficamos muito contentes e muito orgulhosos também.